Não queria estar no seu lugar, CH2x2, comente por favor. Bom, a situação que era difícil ficou dramática agora. Veja a sequência de jogos e só os adversários que o Guarani vai enfrentar já explica por si só. O time morre completamente fisicamente no segundo tempo. E eu não coloco na conta do treinador porque ele mal conhece o clube, mal conhece os jogadores e tá chegando agora. Tudo que ele tentou deu errado, mas o time morreu no segundo tempo. E mais, alguns jogadores, tecnicamente, eu sinceramente, eu não consigo entender o descontrole, a falta de confiança e a falta de consciência de posicionamento dos jogadores. Esse pênalti cometido pelo Rayan, se eu não estou enganado, e se eu estiver enganado, é o Léo Santos. Seja quem for que fez o pênalti, um jogador que entrou, mais conhecido como Marciel. Jogou na ponte, esse menino, não é? Jogador lento, mas ele entrou na área e tomou o pênalti. Eu não consigo, é uma situação inadmissível. Aliás, o segundo tempo que o Guarani jogou foi inadmissível. O Santo André é um time limitado, é um time que tem valores individuais absolutamente questionáveis, como é o caso do Guarani. E esse campeonato está deixando claras certas situações. Que o Guarani não tem zaga confiável, que não tem laterais confiáveis, que o meio campo joga um pouquinho, mas depois todo mundo morre fisicamente. Inclusive, seu Bueno, que permitiu, né? Eu também não entendi nada, que ele foi abrindo espaço para não cometer o pênalti, só que o cara empatou o jogo. Quer dizer, era melhor ele fazer uma falta na entrada da grande área, do que deixar o cara costurar e bater cruzado e fazer o gol de empate. Entre outras, atacante o Guarani não tem. Nitidamente, só lembrando que amanhã, sexta-feira, é o tempo final de possíveis contratações. O Guarani perdeu o Mike, lateral esquerdo, e perdeu dois atacantes, o Dereck e o Bruno Mendes. O Bruno Mendes até metade do campeonato brasileiro. O Dereck não sei. Aí o Juliano vem a público e diz, não, porque nós temos dois jogadores aí que não são atacantes que a gente pode inscrever. Isso quer dizer o seguinte, que o Guarani dificilmente vai contratar. Isso torna ainda a situação complicada. Não, fica mais complicada do que já está. Eu não vou colocar na conta do treinador essa derrota. Eu vou colocar na conta dos jogadores. Porque se tivesse minimamente no segundo tempo um posicionamento simples, de duas linhas de quatro, atenção, chegar na bola, valorizar a posse de bola, chegar com antecedência, marcação. Mas me parece a distância que o time morre e morre mesmo fisicamente. E alguns jogadores, qualquer tipo de infortúnio durante o jogo, eles tomam um banho de descontrole emocional e jogam como se não fossem profissionais. O Santo André mereceu o resultado de empate, jogou mais bola no segundo tempo que o Guarani e o Guarani mais uma vez decepcionou. E uma decepção muito grande porque era dever vencer hoje. Só empatando a situação fica absolutamente dramática. Tendo que pontuar contra a portuguesa fora e no outro domingo contra o São Paulo em casa. vai conseguir do jeito que está jogando, eu não acredito. Empate, Edu, absolutamente correto. Primeiro tempo um pouco do Guarani, segundo tempo totalmente do Santo André.